O Vini, ele vai na velocidade, puxa o contra-ataque, apostou corrida E uma gingada pra cima do Walker, viu o Benzema chegando, passou do ponto bem Antes, Vini tenta evitar a saída, o Walker dividiu com ele, acabou chegando na área O domínio vai estar sozinho, solta pro Vini Aí o Real Madrid vai ter que sair, Fício sai daqui, Vinícius tenta o drible de corpo Walker antecipou, Benzema, deixa pro Vini, os três estavam muito próximos Tá na vinga, agora o Vinícius mandou seguir Vinícius fugiu do Bernardo Silva Não, Vinícius vem buscar Real Madrid tenta usar sua Recuo errado do Rodri, Vinícius pro Benzema Rubem Dias, Toco não sai o primeiro gol do jogo E ficou muito marcado, nós fizemos, o jogo tá parado Vinícius com aço Gol Chega lá e vou fazer, e fez, Grudo Formiga E lá vem de novo o Vinícius Júnior O Rodrigo tá impedido aqui na frente, agora já se colocou em condição de receber a bola O Rodrigo vai pra cima e você se retrai, você acaba fugindo O Rodrigo tenta de novo e não consegue, não dá pra parar E aí, nem na primeira, nem na segunda, e numa dessa ele ia tomar o chapéu do Vini e nem falou não Vinícius, bola pro Vinícius de novo, ele vai arrancando, leva pra dentro Vinícius Júnior, trecha, soltou pro Vini, são dois na frente dele, passou pelo British Vinícius Júnior Ela pegou do Rudiger, sobrou pro Vinícius Júnior, campo tacado, ele tentou cruzar Braços, ó, reparam, braços pra trás, ó Recuperar a bola rápido tem a tendência de sofrer muito Vinícius Júnior, bem sem o reforço, andou bem desprotegido em alguns jogos Que isso, olha o que o Vini aprontava, olha o que o Vini aprontando aí pra cima do Alguerro Ó, rapaz, mundo, eu tô de olho, hein Ali no, no, já tinha falado com ele agora há pouco ali no lateral Vinícius Júnior recebe, Vinícius Júnior Fisicamente, taticamente e animicamente, porque a cada roubada de bola dele, ele chama o Bernabéu junto Edirado, Vinícius Júnior, limpou, lá vem ele, roubo, ele tirou de cabeça, rebote do Vini, rebote do Vini Tentou bater, colocado, sem problema, é verdade, ele elimina o Real Madrid, elimina, se vinga da semifinal da temporada anterior Vem o Real Madrid no jogo, lá vem o Vinícius Júnior Bola pro Vinícius Júnior, ele vai trazer pra dentro, ele fugiu de dois, fugiu do Bernardo, ainda ele, voou do outro lado Vem, que jogo do Bernabéu, fica aqui, eu saberemos, se passa o Galabéu, se passa o City, dois menos gols do jogo Cinco estádios, quatro estados, e as emoções da Copa América Vem a disputa Arboleda, vem o Everton Cebolinha, aproveita pelo Brasil, colocou na frente, Paquetá, mete cruzamento, a chance Vinícius Júnior, finaliza de primeiro Participação do Vinícius, ó, olha como ele se lança pra bola, não estava exatamente no jeito, né Zinho? É, o Vinícius Júnior entrou agora Velocidade a escapada do Vinícius Júnior, pra tentar botar um foguinho ali no ataque do Brasil Fica um pouco mais atrás o Paquetá, Vinícius, ele contra Arboleda Toda fechada a seleção equatoriana, recebeu o Paquetá Também aqui de olho, Felipe Silva Já escalado no aquecimento Tá louco pra meter um gol importante com a camisa do Brasil, Gabigol Ih, Vinícius, já vai Faiou o Dibri, faiou o Dibri E depois a falta marcada, diga Edu Colocado, mudou e tem joia equatoriana em ação, né Eduardo de Menezes? O Gonçalo Plata, número 19, entrou no lugar do 27 Palácios Vinícius Júnior Chegou de trás batendo Star Plus, ponto com Olha o Brasil chegando, Everton Ribeiro ali dentro da área Ele um recuo de cabeça Olha lá A batida no jeito, né, do Vinícius Ali acompanhando a chegada do Everton Ribeiro Everton Ribeiro Arma com o Vinícius Júnior Tá dentro da área o Gabigol Aí o Vinícius Júnior Tenta acelerar neste final o Brasil Contra a Colômbia, o gol veio na última bola Aí o toque de primeira do Danilo Vinícius Júnior